A Polícia Civil de Goiás informou que o grupo, alvo de uma operação suspeito de burlar concursos em todo o país, fraudou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2016, e planejava fazer o mesmo neste ano. A prova será aplicada no próximo domingo e no dia 12 de novembro. Em nota, a assessoria de imprensa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, informou que o órgão não foi notificado e está buscando acesso ao inquérito para poder se manifestar. Batizada de Panoptes, a operação é realizada pelas polícias civis do Distrito Federal e de Goiás. A ação cumpre 15 mandados em Brasília e 18 em Goiânia contra suspeitos de liderar a chamada máfia dos concursos. A 100 mil eентGMR.